Olha nós aqui Camarote Camarote Amereita Corrada Camarote 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 Aquinha chave que ente Rap, rap, rap Chego na balada É o que falou pra gente O novo acima Com um serra e velho Bem vivido e não sei se você lembra Já faz um tempo na nossa primeira Tchau, gente Se inscreva no canal 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 E aí